É o rei, mano. É o cara, velho. Pô, mas olha quantos kills já fez a partida, irmão. Tô seu fã, irmão. Eu já vi você jogando de 2AW, mano. Não tem pra ninguém, cara. Caralho, mano. Não fala isso, não. Calma aí. Vou começar agora. Eu fiquei puta aqui agora. Eu tô louco. Eu fiquei louco. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Calma. Eu tô nervoso. Vem cá, velho. Me dá as coisas aqui. Me dá as coisas aqui, vagabundo. Vai ficar bem legal esse vídeo. Dá um presente pra ele, Sero. Por favor. Vai ficar legal o vídeo, né? Já é, já é. Dá essa calça branca, gente, cara, pra ele. Pelo amor de Deus. Como é que dá a calça selical branca pra ele, se não tem, mano? Acho que ela não tá dando código em dela. Ai, poxa. Então dá um... Dá um... Dá um Dima pra nós tentar, velho. A gente grava pra ele ganhar, a gente vai ficar muito feliz, velho. Cadê? Me passa a conta dele. Meio e cem que eu vou tentar pegar a angelical branca. Tem como pegar a angelical branca já? Não sei o Dima que é. Tem como comprar a angelical branca no jogo? Tem. Dá pra ganhar no jogo. Dá pra comprar ela? Dá pra comprar... E... Tchau.